Trânsite Arquitetura Patrocínio Essenza Casa e Jardim Casieri Império Persa Home Design Macrovision Home Theater e Automação Bedding Favorita Botique Quintino Zart Home Design Espaço Moldura Minuto E Elite Design Você vai assistir agora uma entrevista realizada pela Larissa Oguini com a arquiteta Juliana Damasio um projeto onde ela tentou agradar o público e as pessoas de diferentes faixas etárias o resultado é um projeto bem moderno, muito bacana, dá só uma olhada Música Música Bom, eu vou conversar com a arquiteta Juliana Damasio para a gente conhecer mais esse apartamento modelo aqui Bom, Juliana, um apartamento completamente planejado para que realmente os clientes pudessem vir aqui visitar e se identificar, se apaixonar pelo imóvel Como é que foi desenvolver esse projeto? Foi maravilhoso Primeiro eu gostaria de agradecer o convite de participar do programa de vocês Queria dizer que foi bem legal participar desse projeto Esse apartamento é um apartamento modelo de uma construtora voltado para um público mais jovem Então a nossa intenção foi fazer um modelo que agradasse a vários gostos, né Não puxar tanto nem para o clássico A gente fez um apartamento mais contemporâneo E com alguns itens mais clássicos, assim, para agradar uma maior faixa etária Bom, é um imóvel mais enxuto, né Como é que tu fez para conseguir solucionar a planta? Porque eu noto aqui que, apesar de pequeno, ele comporta todas as funções Mas ele é bastante completo A gente procurou integrar os ambientes das salas de jantar e estar e cozinha Através da bancada de cozinha americana Procuramos utilizar bastante espelho para dar profundidade e aumentar os espaços, né Usamos cores neutras para tentar ampliar o espaço também Deixa também mais atemporal, né Isso A cor preta, apesar de parecer pesada, quando bem utilizada, ela fica bem charmosa, né A mesa, apesar de ser um espaço pequeno, a mesa da sala de jantar comportou seis lugares A cozinha, também buscando essa integração, a gente utilizou espelhos nas portas para dar essa leitura da sala de estar estar ligada com a cozinha A iluminação, além do tapete, também contribui para a setorização e manteve a circulação livre para a parte íntima também O gesso foi planejado para setorizar a sala de estar e fazer um pouco diferente na sala de jantar Para dar um pouco essa diferenciação do que é uma coisa e o que é outra, né A cozinha, a gente fez apenas um rasgo também com a mesma leitura do rasgo feito na sala de estar E é importante a seleção das peças? Eu reparo que tem peças mais limpas, de design, é para realmente abranger um público maior Se tornar um projeto mais atemporal e que não seja tão específico para um público só? Isso Na sala de jantar, a gente utilizou as cadeiras Ghost, né, que estão bem altas E elas são um pouco compactas também, né Aqui na sala de estar a gente procurou usar poltronas que fossem fáceis de serem deslocadas, né A gente optou por não utilizar mesa de centro e sim dois city garden que pudessem servir como mesa de apoio, como mesa de centro Ou também como banco, caso tenham mais visitas, né Mas apesar dessa abrangência toda, também é importante pensar em alguma coisa mais específica A pensar naquela questão familiar e garimpar objetos Como é que foi esse quesito se sentir em casa? Como é que tu trouxe isso para cá? A gente criou uma estante aqui no espaço da sala de jantar Que pudesse servir como para guardar a louçaria da casa E também como decoração desse espaço A gente foi atrás de objetos de decoração para não ficar um apartamento decorado tão frio, né Para parecer que tem alguém morando aqui Então a gente buscou colocar alguns livros de decoração, alguns itens também com alguns cristais Bom, a parte íntima, então temos dois dormitórios Um seria para o filho aqui como sugestão, mas poderia ser uma infinidade de outras funções, né Especificamente no teu projeto, o que tu imaginou para esse dormitório desse filho? Bom, a gente procurou também utilizar bastante espelho para o quarto não ficar tão fechado, né Então o guarda-roupa tem as portas espelhadas e de correr para facilitar a circulação A gente criou uns nichos, assim, tipo estante para ele guardar livros Ou objetos de decoração E deixou a opção, quando a pessoa comprar, possa anexar uma mesa de trabalho Ou, caso essa pessoa tenha mais de um filho, também colocar mais uma cama de solteiro Assim comportaria duas pessoas, né, naquele dormitório E a suíte do casal? A suíte do casal, a gente procurou fazer ela um pouquinho mais clássica Utilizando papel de parede, né Com desenho adamascado E com um tom mais de bege, assim Para não ficar tão frio Usamos também bastante espelho Em todo apartamento foi utilizado bastante espelho Para dar um pouco de profundidade, né E ampliar os espaços Então no quarto também a gente fez uso desse recurso Acho que é isso A gente utilizou as luminárias dos criados mudos são de vidro Com um detalhe também mais clássico A gente deixou a opção da pessoa que comprar um painel Para a pessoa poder colocar a TV Acho que o mais interessante aqui é que o visitante Quando acessa o apartamento consegue se imaginar Que é um apartamento modelo inspirador Que as pessoas conseguem, de repente, já visualizar Como seria o seu dia a dia, né Porque realmente é uma casa real Super elegante, sofisticada E ao mesmo tempo Sem ter um estilo extremamente definido Bastante abrangente, né Isso Acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo A gente tem recebido bastante elogio dos clientes Assim, que eles se imaginam morando aqui dentro E que eles veem que apesar de Quando eles olham na obra, assim O apartamento parece pequeno E que quando eles vêm visitar o apartamento decorado O apartamento parece bem maior E que realmente comporta uma família, né Uma pequena família, mas comporta O projeto foi um êxito, então Parabéns e muito obrigada Eu que agradeço Obrigada Trânsite Arquitetura Patrocínio Império Persa Home Design Casieri Essenza Casa e Jardim Macro Vision Home Theater e Automação Bedding Favorita Botique Quintino Zart Home Design Espaço Moldura Minuto E Elite Design